Oi, amiga! Ai, menina, já passou. Acho que as amigas estão ali atrás. Ai, eu quase bati no orelhão. A Bruna não é difícil de ver, né? É, a Bruna não está de perdo, não é. Porque agora a gente está no caminho, são 11h30. Não, choveu durante um minuto, pra cagar o cabelo de todo mundo. Pra cagar o cabelo, embaçar óculos alheios. Esse é o novo shopping, esse é o que eu faço. O shopping, pátio e poranga. Está bombando, mãe. Eu ainda não consegui, eu não posso recomendar. Mas é isso, chega de bombar agora. Então, eu passo a câmera pra você. Chorei. Ai, juro você. Olha, o Cira indo com a balada, quer ser papirada. A Bruna está falando isso, porque ela está vestida que nem o contigo de santa oposta. Eu sei, eu estou vendo. É uma Kátia, mãe. Está feliz com a minha vestimenta? A vestimenta sobra. Mas você está testando, não vem? Olha, a foto é da Marcela, que eu mostrava, hein? Que santa, Marcela. Aqui, olha, me empresta. Afasta a franja. Toma, cheirãozona. Olha a blusinha. Isso aqui não queria vir, né? Caiu. Vai vir, vai vir. Acabou, né? Já chega.